Já de volta do nosso comercial, já estou aqui, né, ele já está a postos, o meu amigo Orlando, Orlando Luiz Santos, ele que é presidente da CIL, então o lançamento do Natal foi feito, né, foi feito e agora ele vai falar sobre tudo isso, como que está a CIL, como que ele está, como que ele viu também o Moarama liquida, como que ele viu isso, né, não é, é a área das mulheres, né, mas o que que ele pode falar a respeito do assunto, se teve um grande movimento na nossa cidade ou não, os empresários aderiram aí toda a campanha, então tem tudo isso, porque a CIL sempre procura aí fazer o melhor para o empresário, né, sempre está ao lado do empresário. Boa noite, meu amigo. Boa noite a você, boa noite a todos que estão nos assistindo. Bonita barba. É, 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 é diferente, né, ao qual, né, o Natal 2021 vai ser bem diferente. Ele está se preparando, Papai Noel. Se preparando já, Papai Noel. Papai Noel moderno. Com certeza, com certeza. Mas você me falou de Natal, né, para comentar sobre o Natal, e falou das nossas campanhas. O Moarama liquida, nós tivemos, né, nós sempre, né, anualmente tínhamos, né, a feira pôr de estoque, mas como você não pode fazer a feira devido à pandemia, aglomerações? E que é uma feira de sucesso e a gente sabe. Entendeu? Já, já, já é esperado, não só para os nossos, né, munícipes, mas a região, cidades vizinhas, todas, né, outros estados, Mato Grosso, Paraguai, vem para a feira pôr de estoque. Mas, lamentavelmente, a pandemia nos baniu de tudo isso. E aí, nós, pesquisando, né, com os empresários, aliás, tudo que nós fazemos, primeiro nós pesquisamos, junto aos empresários, aliás, a razão de ser da nossa associação comercial. E, nós chegamos a essa conclusão que tinha que fazer uma liquida ao Moarama. Fizemos, né, foi um sucesso. É pós-liquida ao Moarama. Nós tivemos, numa sexta-feira, até as 20 horas, no sábado até as 17 horas. Então, né, dilatando o horário para que você realmente, né, tivesse oportunidade de vir para o nosso comércio e fazer as suas compras, aproveitando as oportunidades. Produto, preço, qualidade, enfim, atendimento, uma série, né, de atrativos que compuseram o Liquida ao Moarama. E, logo após essa atividade, né, nós pesquisamos por segmento. E, para nossa surpresa, todos os segmentos pesquisados, todos agradeceram, todos fizeram boas vendas, todos tiveram bons movimentos, todos tiveram boas agendas para trabalho futuro. Então, mais uma vez, agradecer a Deus pela oportunidade, que foi mais um sucesso, Liquida ao Moarama 2021. Verdade. Eu, quando eu falei do Moarama Liquida, até no programa, daí eu entrei no meu Facebook lá e falando, daí muita gente falou assim, Tamires, eu já comecei. Isso ia ser na quinta-feira? Foi na sexta e no sábado. Sexta e sábado. Sexta e sábado. Então, daí teve gente que já começou com o Moarama Liquida na segunda-feira. Ah, sim, já aproveitou a oportunidade. Eu achei legal, já aproveitou a semana toda. Já estava no clima, né? É verdade. Na semana da Liquida do Moarama. Verdade. A Casa Matos também, ela minha apoiadora, já há 15 anos praticamente, que era o sexta e sábado, ela já começou a vender, acho que na quarta-feira à tarde. Então, vendeu muito bem também. E aí que a gente observa que o empresário hoje, ele está sedento de vender. Com certeza. Ele tem que vender, né, Orlando? É uma necessidade, inclusive. É uma necessidade. É uma necessidade, né? Então, eu observei isso e achei muito bacana essa união. E tem que fazer isso mesmo, né? Quando você, por exemplo, você é empresário, você é lojista, você, na sua loja, você vai colocar algo na promoção, grava um videozinho dentro da sua loja mesmo, coloca na internet, não perca tempo. Mas se você não tiver um programa de rádio, televisão, como a Casa Matos está comigo já há 15 anos, você não tem um meio de comunicação para divulgar aquilo que você vai fazer na sua empresa, grava vídeos. Lógico. Não perca um tempo. E na verdade, hoje, com toda a pandemia e distanciamento, né, os vídeos, o Instagram, o Facebook, né, hoje eles estão sendo um dos maiores meios. Meio. E é um detalhe, não tem mais volta. Não. Então, isso é uma novidade. Aos meios de vendas. E você vai ter que se adequar a essa realidade. Quer vender mais? Use essas oportunidades que o mercado está nos proporcionando. Interessante tudo isso, né? Sim, e o mais importante de tudo isso, que vale registrar, essa liquida do Morama, as empresas não tiveram despesa alguma. Toda a campanha... Não tiveram que pagar espaço, nada. Toda a mídia que nós utilizamos foi paga por função comercial. Aliás, foi pago com recursos que você contribui mensalmente. Então, já que nós não tivemos há dois anos, por questão da epidemia, né, o liquido Morama, a campanha de Natal, então nós temos um fluxo de caixa que deu pra fazer o liquido Morama e também o Natal 2021. Orlando, falando nisso, ah, boa. Como que funciona? Por exemplo, eu tenho uma empresa e eu quero me associar à associação comercial. Qual é o procedimento? Qual o caminho? Olha, ou você nos dá a oportunidade de uma visita, em loco, né? Nós temos a nossa área comercial, vai até a sua empresa. Tamanho da empresa. O que ela é? Meio? É mídia? É mídia? É grande empresa? A tabela, né? Ela contempla a tua classificação empresarial. E a partir dali, você, dependendo do tamanho da sua empresa, é R$ 59,00 por mês, por mês. Você tem todos os direitos, né, todos os convênios. Por exemplo, nós temos um convênio... É uma taxa, então. Nós temos um convênio dental, você paga R$ 17,00 por mês, R$ 16,99, e você tem 209 procedimentos odontológicos. É faculdades que envolvem administração, ciências contábeis, você tem 30%, laboratórios, você tem desconto. Veículos da UVEU, você tem desconto. São 32 convênios. E você tem a Unimed, a Unimed Saúde, você tem um desconto fantástico, sendo associada da CIU. Então, não é SPC, Serasa, certificado digital, certificado de origem. Tudo isso nós temos para você. Ah, mas eu não uso comercial. Mas tudo bem, você pode não usar dos nossos serviços, mas você pode usar um dos 32 convênios. Você, colaborando conosco, vai nos dar a oportunidade de trazer público para comprar no seu comércio, para comprar no seu negócio. Então, não é só porque eu não uso SPC, eu não uso Serasa, eu não tenho celular digital, não tenho isso, que eu não vou aderir a sua comercial. Nós temos convênio e temos oportunidade de trazer o público para o Moarama. Vindo ao Moarama, muitos, com certeza, dependendo do seu atendimento, da sua loja, ele vai entrar na sua loja e você vai ser beneficiado. E nós fizemos o trabalho de trazer o consumidor para a tua loja. Nossa, que bacana, gente. Eu pensei que pagava bem mais. Não, 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 nós temos comércio 59,90 e depende da classificação, vai a 100 reais, 200, 300 reais, depende, né? Por exemplo, um Planalto, né? Depende do tamanho da empresa. É o tamanho da empresa, né? Então, a gente tem a Levo Alimentos, por exemplo, uma grande indústria. Sim, vai, Ellen, uma Flex, enfim, um monte de empresas que estão conosco. Então, nós hoje temos 1.300 empresas cadastradas, pagando religiosamente a sua contribuição. E nós temos um mail de 3.000 empresas cadastradas conosco. Então, quando você manda alguma notícia para nós, 3.000 empresas estão recebendo aquela informação. Então, quer dizer que esse, vamos falar assim, essa taxa que se paga mensalmente, Contribuição, tá. Uma contribuição para a associação. Então, foi isso que vocês bancaram tudo? Exatamente, todas as promoções que nós fizemos durante a pandemia. A divulgação que foi feita. Tudo que nós estamos fazendo durante a pandemia, dia dos pais, dia das mães, namorados, tal, tal. Tudo bancado pela Sil, aliás, bancado por você que contribuiu conosco durante esse período. Eu vou te falar algo que eu ouço, às vezes, de alguns comércios, entre aspas, que acham que, por exemplo, quando tem uma campanha, vamos falar da campanha do Natal, né? Que quando tem uma campanha grande, que for se feita uma publicidade, 30 dias já, né? Começar com antecedência, para que possa movimentar toda a região, não só a cidade, mas que daí um fala para o outro, né? Quanto mais tempo tem a mídia, um vai ouvindo e vai passando para os outros. Com certeza. Essa mídia, boca a boca, que a gente usa o termo boca a boca, é a melhor mídia que tem. É, isso é verdade. Você fala no seu programa, eu estou ouvindo, estou assistindo, eu vou repassar. Esse repasse... Isso é algo que te interessa, né? Tem um valor considerável. É. Considerável. E é verdade. Vamos falar, então, da mídia aí, do nosso Natal Esperança, né? Vamos sim, vamos sim. O Natal de Esperança. Quanto tempo vai ser anunciado esse Natal Esperança? Você já tem ideia? Já, temos tudo, já. Tudo formatado. Prontinho? É, antecipando também os comentários do Natal, eu quero agradecer a nossa presidenta do Conselho da Mulher, a Karina, a Carla Frasquete, né? Beijo, Carlinha. Que é a nossa presidente, ela está ausente, cuidando da saúde do seu pai, das empresas e tudo mais, né? Mas Deus acima de tudo. A Karina Previato, que é a nossa diretora setorial de feiras e eventos. Falei em festa com a Karina. Com a Karina mesmo. Clóvis Bruno, Clóvinho, né? O nosso diretor do comércio. Então, todas essas pessoas, esses grupos, estão nos ajudando, né? Para a gente fazer algo que realmente venha a contemplar ou venha a fazer parte do contexto empresarial do Moarama, seja o comércio, seja a indústria, seja a prestação de serviços. Então, agradecer primeiramente a esses colaboradores que lá estão conosco, procurando sempre o melhor para o Moarama e a região. E o outro, são pessoas que conhecem o comércio, né? Exatamente. Que são comerciantes, né? Que estão inseridos nesse contexto, né? É. Então, nada melhor para o Semprefarpa administrar uma empresa é alguém que está no meio, que está dentro, né? Com certeza, com certeza absoluta. E o Natal de Esperança 2021? Vamos lá falar sobre ele. Nosso último Natal de prêmios foi em 2018. Eu só vou recapitular um pouquinho. Você acabou falando o que muitos empresários estão comentando, o que comentavam. É, mas vocês fazem uma campanha de Natal, saem vendendo os kits e os kits pagam a campanha de Natal e vocês ficam com o fluxo de caixa disponível. Ao contrário, nós gastamos R$ 357 mil em 2018 e os kits que nós vendemos renderam R$ 132 mil. O resto que pagou foi a Sil. Esse ano agora, a previsão com a mídia, com os prêmios, com os impostos, impostos, nós pagamos 20% da Receita Federal sobre o valor da campanha. A nossa campanha está estimada de R$ 547 mil. Nós pagamos 20% de impostos para fazer a campanha. Lógico que nós vamos sair no mercado para vender os kits. Você é nosso associado, você é lojista. Se eu adentrar na sua loja, sabendo da campanha, lógico que eu vou querer um cupom. Se está a possibilidade de ganhar um dos três carros, um das cinco motos, R$ 100 mil em vale-prêmios, de R$ 250, R$ 300, R$ 500. Poxa, às vezes eu faço uma compra e eu gastei R$ 300. Eu posso sortear em R$ 350, R$ 250, R$ 500. Então é o apelo que a gente faz para os lojistas se atentarem a isso. Ah, mas eu vou comprar um kit agora, nessa situação é difícil. No cartão de crédito, nós fazemos até 10 pagamentos. Então são meios que você tem para facilitar para que você participe da campanha. Nós estaremos trabalhando dia e outurnamente, já estamos trabalhando. Você falou que os empresários queriam a campanha, né? Divulgação em 30 dias. 60 dias de divulgação nós estamos fazendo. Já estamos divulgando. Já estou exemplo agora, né? Lançamos a campanha, a mídia já está pronta, já estamos fazendo para que o Moarama, a nossa cidade, a nossa região, tome conhecimento e venha para o comércio de Moarama. O comércio está preparado, está motivado, está ansioso para te receber. Então nós temos tudo de bom para que o Natal de Esperança 2021, nós tenhamos algo diferente. Porque nós já vimos que 2019, 2020, sem Natal, entendeu? Nós passamos assim muito triste e nós queremos reviver a essência do Natal no ano 2021. Lógico, vidas foram sem fadas, mas nós não jamais estaremos descuidando das recomendações da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, máscara, distanciamento, tudo isso, álcool em gel, para que a gente possa, a cada dia, estar vivendo com saúde e desfrutando das oportunidades que aí estão para a gente estar comprando, dando presente, recebendo presente, enfim, lembrando, né, da essência do Natal e a gente ter certeza que tudo vai ser diferente. A nossa esperança, por isso o Natal de Esperança 2021. E eu fico muito feliz em saber que já está sendo divulgado, né, o nosso Natal de Esperança. Eles estão antecipando tudo este ano, porque a Sil está fazendo tudo isso para que você venda o triplo do ano passado. Nós temos, a nossa esperança, a nossa esperança. Por isso o Natal de Esperança. Exatamente. Eles estão torcendo para isso e eu também, porque se a empresa que está dentro do meu programa aqui, ela vender bem, é ótimo para mim. Eu fico muito feliz. Para todos, né? Para todos. Então, vocês, empresários, prepare-se. Agora, tem o seguinte, né, tem os associados, né, Orlando? Sim, lógico. Porque a loja que é associada da Sil, ela tem a identificação. Vai ter a identificação. Então, ela acabou, ela fazendo parte do kit, né? Ela fazendo parte do kit, né? Ela comprando o kit, ela vai receber cartazes, vai receber panfletos, vai receber os cupons, né, que é importantíssimo, os cupons, todas as premiações deste ano de 2021, porque não pode ter aglomeração. Isso a Receita Federal não permite. Então, todos os sorteios serão pelo TDA Federal. Os kits, por exemplo, né, você chegou lá na empresa, fez a compra e recebeu o teu cupom, vai fazer o cadastramento no ato, ou o celular na própria empresa faz para o seu cadastramento, você na hora fica sabendo se você já ganhou ou não. É instantâneo, tá? Tudo feito, né, pelos meios de comunicação, pela informática, para que realmente você não participe de aglomerações, não tenha risco à sua saúde, e você seja beneficiado instantaneamente logo após a sua compra. Ai, que bacana, gente. Isso é muito importante. É, deixa eu fazer uma pergunta. Pois não. Nós teremos três carros essa vez. Três carros. Nós teremos um Onix, nós teremos um Mobi, e teremos um Volkswagen Gol. São as três concessionárias, a Chevrolet, a Uvel, a Fipal e a Autorama, tá? Eles, é, muitas pessoas também estão comentando, né? Que bacana, nós pegaram três empresas. É, mas as concessionárias doaram o carro pra vocês, não. Ninguém doou nada. É isso que eu, por isso que eu perguntei. Aqui não tem doação não, gente. As três concessionárias são nós associadas, todas elas fizeram o preço do veículo, preço de custo, preço de custo, tá? Agora, vale ressaltar sim, o Cicobi, que nasceu dentro da sua comercial, que é o nosso parceiro, o Cicobi doou um veículo pra nós. Isso é verdadeiro. Agora, nós pagamos, as cinco motos já estão pagas, o Cicobi nos doou, né, um veículo, o resto, toda a despesa é nossa. Toda a despesa que tá pagando é você nosso respeitoso associado. Pois é, você pagando as suas, vamos falar assim, a mensalidade, né? Sim, mensalidade, né? É mensalidade, aquilo que você paga mensal. Então, você pagando direitinho com esse dinheiro que eles vão custeando todos esses, né, esses prêmios maravilhosos, tanto carros quanto motos, que não são objetos baratinhos, né, são caros. E assim você, é claro, a sua loja vendendo bastante, ela pode, quem sabe aí a loja de, vamos colocar aqui a loja que me patrocina, a Casa Matos, vender bem a pessoa sorteada com a moto, com o carro. Isso é tão bom. Eu sempre... O próprio cupom. Exatamente. Você recebeu um cupom aí, sorteado, quinhentos reais, puxa vida, ajuda, claro que ajuda. Ajuda em muito, cem reais ajuda. O nosso quinto é duzentos e cinquenta, trezentos e cinquenta e quinhentos reais. Nossa. São cem mil reais distribuídos em cupons, né? O que vier é lucro, eu sempre falo. São duzentos e setenta e cinco prêmios. Duzentos e setenta e um é para o consumidor. Quatro prêmios são para as lojas. Então as lojas comprando kit vai concorrer cinco mil reais. Nossa. Muitas vezes você vai comprar o kit de mil reais, ganhar dois, três, cinco mil reais. Você não vai tirar um centavo do bolso, né? Então tudo isso é pensando em benefício para o empresário, principalmente para o nosso consumidor, que é a razão do nosso negócio. E o que a gente pede, né? Aos colaboradores. Quando você está trabalhando dessa forma, com promoção, que você almeja aumentar vendas, não é porque o empresário fique rico, não. Muitas vezes é para ele pagar os seus compromissos e manter a empregabilidade. Então nós pensamos no emprego. Nós pensamos no aspecto social. Então essa campanha vem também contemplar isso. O seu trabalho, a sua vida profissional. Agora, o apelo que eu faço. Enquanto nós não tivermos o estacionamento rotativo regulamentado, deixe o seu carro no outro local. Venha... Bem lembrado. Venha de circular. Deixe o espaço para que o consumidor possa estacionar. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou repetir o que eu sempre... Você perde de vender. É, eu vou repetir o que eu sempre estou batendo a técnica. Aí o consumidor vai para a van, o consumidor vai para o shopping e você vai reclamar. Então dê a oportunidade de ser ajudado pelo seu consumidor. E tem mais um detalhe. O Natal todos nós temos uma despesa maior. Você é vendedor, você é consultor de venda, você também tem a sua comissão. Se você não deixa espaço para o seu cliente adentrar e comprar, a comissão que vai receber talvez não seja aquilo que você está almejando. E é verdade. Deixe nos ajudar. Deixe espaço para o seu consumidor, para o seu cliente e para os nossos visitantes. Então, quando a nossa zona aqui, a nossa zona azul, foi extinta, nossa, muitas pessoas vibraram. Muitas. Mas ao mesmo tempo, é preocupante. Muito preocupante. Por quê? Porque o funcionário, se tem uma empresa aí que tem 10, 15 funcionários, deixa o seu carro na frente da loja, sua moto na frente da loja. E o cliente, como fica? O Valsir Simão, da Kenet, ele foi meu entrevistado esses dias, vocês lembram. Ele veio falar da festa do frango. E ele estava comentando. Ele rodou para poder chegar numa empresa? Rodou. Desistiu. Então, um detalhe, se é um homem que está procurando, a gente para uma, duas, quatro, quando acha, e volta na loja para fazer a compra. A mulher não. A mulher, ela passou uma vez, não tem vaga, não conseguiu, ela vai para outra loja, não vai comprar, perdeu o encanto da compra. Então, é importantíssimo. É uma reflexão que se deve... Eu penso, eu sou vendedor até hoje. O cliente é a razão da nossa existência. Claro. A gente vê o sobrevivo de cliente? Sim. Como vocês também, a Sil. Todos nós dependemos do cliente. Todos, todo o segmento. Todos, todos. Então, deixa a oportunidade para ele adentrar na sua loja. Para sobreviver, um depende do outro. Exatamente. A mulher, no caso, eu falo o seguinte. Porque, às vezes, ela está de salto, ela não quer ficar andando duas, três quadras de salto, para não estragar o salto de sapato. Com certeza. Ou ela já está cansada. Ou ela já está com criança dentro do carro. Ela já tem que andar três quadras, às vezes, com a criança no colo. O tempo disponível que ela tem. Não, e o tempo disponível. Porque a mulher, ela é muito mais ocupada do que o homem, eu acho. É muito. O tempo, eu me apego no tempo. A mulher, quando sai para fazer, ela não tem tempo. É tudo nas corridinhas. É tudo corrido para lá, para cá. Ela vai perder tempo andar três, quatro quadras. Mas é verdade. Não vai. Agora, nós falando disso tudo, gente, isso é um caso muito sério. Você, empresário, que está aí nos assistindo, ouvindo a gente. Cuidado. Avise seus funcionários, seus colaboradores, para não deixar o carro na frente da loja. Deixe o espaço para o cliente. Porque você vai sobreviver. É do cliente. Claro que você precisa de bons vendedores dentro da sua empresa. Mas se não tiver cliente? Exatamente. Então... Se não tem cliente, não adianta vendedor bom. Não tem, não tem. Né? Não adianta. Você pode ter os melhores funcionários, os melhores consultores de venda. Mas se você não tiver o consumidor, de nada adiantou. O bom senso, gente. Certo. O bom senso. É o apelo que a gente faz, para que realmente o Natal de Esperança 2021, venha contemplar você, vendedor, você, consultor, você, empresário, e você, consumidor. Esses são os pilares que nós estamos defendendo e, incisivamente, estaremos batendo nessa tecla até o dia 20 de dezembro, para que realmente a esperança aconteça para todos nós. E é verdade. O Celso Zolim sempre bate nessa tecla, né? Sim, com certeza. Do estacionamento, né? Exatamente. Ele também já foi presidente da CIL, presidente da CIL, como você é hoje, né? Ele que me levou para a CIL, inclusive. É, ele que te levou para a CIL. E ele sempre fala... Por que ele sempre fala do estacionamento? Porque ele também é empresário, ele depende, né? Então, ele pega no pé mesmo dos seus colaboradores dentro da empresa, que deixa o carro bem longe. Mas ele ali, que o estacionamento não é muito fácil. Mas é... É verdade? É verdade. O estacionamento ali é meio complicado. Exatamente. Então, tem que prestar atenção. Para a sua empresa ir bem, o seu colaborador também tem que colaborar. Não resta dúvida. Deixa o carro em casa, anda de ônibus ou... Ó, hoje, Uber, a Garupa, por exemplo, sei lá, se é... Sim, sim. Hoje, com seis, sete reais, você está na empresa, depende da distância. Mas você pode ter certeza... Que às vezes compensa. Que nós teremos novidade. Se não, para esse ano... Com o litro de combustível. O próximo ano, nós vamos ter novidades, a questão do vale-transporte. Ah, é? Que nós estamos capengando hoje com a aviação Moarama. Verdade. É que o transporte que ela está fazendo, os usuários, mais a contribuição com a prefeitura, em vez de aplicar em uma outra oportunidade... Tem que ter concorrência. Está tirando o voo para subsidiar, para manter a aviação trabalhando nos transportes coletivos, o ano que vem alguma coisa vai mudar. E tem que mudar. O vale-transporte hoje é acreditado na tua folha de pagamento. Para o ano que vem, não vai mais. Então, já começa, entendeu? Porque hoje está muito fácil. Eu recebo o vale-transporte na minha folha de pagamento, eu, a Tamires, o secretário dela, vamos trabalhar de carro. Se eu receber o vale-transporte físico, eu vou ter que usar a circular. Consequentemente, eu já vou deixar o carro em casa. Já é um espaço a mais nesse acionamento da cidade. Então, algumas coisas virão. Vamos nos preparar a partir de agora para não reclamar depois. E, aproveitando a questão do Natal de Esperança, nós fizemos um apelo. Nós já tínhamos, verbalmente, uma informação, uma promessa do Executivo Municipal quanto à iluminação da cidade. E, na oportunidade do lançamento, eu fiz a cobrança ao prefeito municipal e ele se comprometeu, junto com a Secretaria de Comunicação, do Secretário de Indústria e Comércio, agradecemos a presença deles no nosso lançamento, a Letícia e o Ceranto. E eles assumiram o compromisso de iluminar a cidade. Amém. A cidade vai ser iluminada, as praças serão iluminadas, algumas atividades vão fazer que não haja aglomeração. Enfim, a cidade vai ficar muito mais bonita do que ela já é. Então, a Prefeitura é a nossa parceira nessa campanha de Esperança 2021, pelo qual nós agradecemos a confiabilidade, agradecer também os nossos colaboradores, os nossos parceiros, a Uvel, Autorama, a Fipal, a Motoronda, as 5 Bis. Enfim, todas as pessoas que estiveram conosco, que estão conosco, nós só temos a gratidão. Sem vocês, nós jamais chegaríamos aonde nós estamos chegando. Então, por isso que nós reforçamos, o Natal de Esperança é para o Moarama, é para a nossa cidade, é para a nossa região e para todos aqueles que nos deram a oportunidade de vir ao Moarama. Venha ao Moarama, venha conhecer o Moarama, venha ver a beleza que é o Moarama, o que o Moarama tem para você. Deixe nós ajudarmos você a realizar o Natal de Esperança 2021, que venha contemplar realmente as esperanças e a essência do Natal, o que mais nós almejamos. Isso. Lembrando também, já para a gente, nós estamos encerrando o nosso bate-papo, os cupons que vocês vão adquirindo nas empresas, não deixe no porta-luvo do carro, na gavetinha em casa, preenche, porque vai ter urna. Não, não, agora é eletrônico. É eletrônico? É eletrônico, cupom. Ainda bem que eu toquei no assunto. Você pegou o cupom, você... Está registrado. Pelo próprio celular ou na própria loja, já vai cadastrar você na hora e já sai o resultado. Nossa, que chique. É tudo automático, não tem mais esse negócio de... Papelzinho. Não, não. Porque o papelzinho, na verdade, ele vai gerar aglomeração. Porque se eu colocar numa urna, eu vou ter que ter pessoas para estar abrindo a urna e tal. E não pode, não é permitido. Nossa, modernizou então. É tudo, tudo. É tudo via informática, é tudo eletrônico, tá? Segurança para a pessoa, segurança para nós. Estamos cumprindo as determinações da não aglomeração. Então, todos esses detalhes foram muito bem estudados para que a campanha realmente... Tanto é que nós recebemos a aprovação da campanha, não é porque você paga. Além de você pagar, você tem que cumprir vários requisitos. E um deles, muito claro, foi esse. Ótimo. Vai ser automaticamente, você cadastrou, você já sabe ali. Muito bom. E se você for o Felizardo, é só comparecer na ação comercial com o seu cupom, imediatamente você recebe o valor. Ah, então guarde o cupom. Você recebe. Guarda o cupom. Quando você não tem tempo de cadastrar agora, guarda o documento que você vai receber. Guarda. E aí em casa você cadastra. Guarda. Aí você cadastrar, o teu filho sabe, tua esposa sabe, né? É, tem uma caixinha em casa só para as compras a partir da campanha. Vai guardando os cupons e lá uma hora você faz o cadastramento, ali você pode ter várias surpresas. Exatamente, faça isso. Para a gente encerrar, eu te dou um minuto, tá? Um minuto. Um minuto. Fala do Vale Compras. Olha, o Vale Compras, quando a loja fizer adesão, você tem, são cinco modalidades, né? De valores e quantidade de cupons. Você pode parcelar, você pode querer em menos parcela, três, quatro parcelas via boleto, três, quatro parcelas via inclusão na sua mensalidade ou do cartão de crédito, em até dez vezes. Então, você vai pagar aí trezentos reais, quinhentos reais, dois mil reais, três mil reais, dependendo a quantidade de cupons, é a quantidade, transforma-se em valor a pagar. Então, aí você tem a oportunidade de estar parcelando. Então, não tem aquela, ah, mas eu não tenho dinheiro agora. Você paga em dez vezes. Você pega um kit de quinhentos reais, você vai pagar cinquenta reais por mês. Você vai ter os cupons, você vai ter os cartazes, você vai ter os adesivos de caixa, você vai estar ajudando a cidade, a tua loja vai ser mencionada para o público. Qual a loja que está sendo, qual a loja que vai participar da campanha? Isso. São tudo isso, tá? Você vai estar nos ajudando e se ajudando. Porque a mídia, a mídia está aí. Nós estamos gastando na mídia para que você seja bem-sucedido, para você manter a empregabilidade, manter o seu negócio, que a gente possa realmente, tá? É dois mil e vinte e um. Vamos aproveitar. Dois anos sem Natal de prêmios. Agora chegou mais uma vez. São prêmios valiosos. Três carros, cinco motos. Cem mil reais em vale-compras. Então, a oportunidade, eu digo hoje, é ímpar. Ajude a ser ajudado. Que vocês tenham, né? Todos, todos. Jesus não encerrou o minuto ainda. Que vocês tenham, todos, um Natal de esperança, um Natal de paz, um Natal que vocês tenham vida, respeitando as recomendações. Nós, com vida, nós teremos condições de estar desfrutando das oportunidades que ela nos proporciona. Mas depende muito de nós. Agradeço a você, agradeço a você, a Tamires, a todos nós, e principalmente a Deus, que nos permitiu que fizéssemos essa campanha pensando em você. Esse é o nosso objetivo. Forte abraço. Ele falou um minuto e 15. Eu desconto na próxima entrevista. É sempre assim. Orlando, mas tirando as brincadeiras, ele veio hoje para falar do lançamento. Daqui uns 30 dias ele volta. Para nós falarmos mais. Você me deram a oportunidade e veio todo dia. Mas pode vir. O programa está aí para isso. Eu sempre falo que eu sou parceira da CIL, sempre fui e sempre será. Enquanto eu estiver com o meu programa aí no ar, sempre seremos parceiros. Estamos juntos e misturados. Eu penso o seguinte, sabe? Você é uma pessoa muito simples, muito competente, e o seu programa já tem muitos anos. E enquanto eu estiver, não use essa palavra, não. O seu programa é perene. Ele veio para ficar. Se ele não estiver na TV, na Record, na Caioalho, vai estar em outras emissoras, porque todos eles sabem da qualidade, da seriedade que você leva no seu programa e a credibilidade que você tem. Então, você está de parabéns. Estão tantos anos e tantos anos virão. E nós gostaríamos, sim, de estar tendo a oportunidade de falar com os seus... Seis telespectadores. Seis telespectadores, que são muita gente. É um sucesso. E para nós, quando estamos aqui, quando a gente vem aqui, a gente sabe que muita gente vai estar ouvindo, vai estar vendo, vai estar comentando. E aí nós estamos sendo beneficiados, com certeza. Então, parabéns a você e o seu programa. Leva um bloquinho e uma caneta para dar autógrafo, então. Muito bem. Que Jesus te abençoe. A todos nós. Muito obrigado. Manda um beijão para a Marlene. Com certeza, minha querida. Um forte abraço a você. Até mais. Mas é para dar o beijo e o abraço, viu? Ah, com certeza. Isso é todo dia, já. Todo dia. Beijo, Marlene. Que Deus te abençoe grandemente. Eu com saudade de você, essa loira linda. Bom, agora eu vou para o comercial e eu volto já na minha cozinha. Tchau, tchau. 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 Obrigado.